A polêmica da semana é que agora no Valorant, você pode ter facas do CSGO, é isso mesmo galera, aparentemente um easter egg numa nova skin lançada no Valorant, a Butterfly Knife, você pode aleatoriamente em um round, a chance é tipo uma a cada 500 vezes, algo do tipo, de você nascer com uma Butterfly Fade ou uma Butterfly Safira, exatamente igual a do CSGO, meu irmão, muda um pixel ou outro ali, mas a gente sabe de onde que veio a inspiração, eu achei meio doido, porque você paga ali por uma Butterfly Vanilla, em alguns rounds você pode jogar com uma Butterfly Safira, um negócio que custa 100 mil reais no CSGO, em outros rounds você joga com uma faca ali, a Butterfly Fade, uma faca de 20 mil reais, mas aí, vamos combinar que a Hyatt só tá fazendo isso pra farpar o CS, no mesmo momento aí que o CS2 tá saindo, Partida já começou, precisamos de alguns disparos, ficam apenas alguns centímetros dos jogadores, ha, esta granada pode acabar com esta partida, olha só pra isso, o que está a acontecer, ficou sem munições, e o que é que ele vai fazer agora? É uma lista, incrível, e nós temos o vencedor, o nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop, temos também algo especial para todos os espectadores, com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar, e 5% de bônus do depósito, foi lançado um bundle novo lá de skins do Valorant, chamado Black Market, onde você tem aí claramente uma cópia da Glock, uma cópia da K, uma arma que parece a Alp, mas a maior polêmica de todas é essa aqui ó, você tem um easter egg, algo que acontece às vezes, que você joga um round com Butterfly Safira ou Butterfly Fade, eu não vou mentir, na hora que eu vi em game os vídeos aí, Butterfly Fade, Butterfly Safira do Valorant, eu achei bonito, eu achei bonito, não vou falar que está feio, está bonito, se a gente compara aí com as facas do CS, a Butterfly Safira do CS e a Butterfly Safira do Valorant, realmente está muito parecido, parece que você só copiou ali, colou e esqueceu de mudar, aquela parada, copia, mas não faz igual, e a Butterfly Fade, a gente pode ver, realmente está muito, muito parecida, parece que eles só comeram um pedacinho ali da lâmina, para ficar um pouquinho menor, né, a faca fica um pouquinho menor, digamos assim, um pouquinho mais friendly, mas é a Butterfly Fade do CS, meus amigos, o que está acontecendo Valorant? A gente sabe que lá no Valorant você compra uma skin, adeus, né, abraço para o seu dinheiro, você nunca mais recupera ele, porque você não pode vender as skins, então eu não sei se isso é uma tentativa de roubar alguns players do CS para o Valorant, ou se eles estão só farpando mesmo, brincando com o perigo, brincando com o fogo, vai que a Valve decide chegar com os dois pés na porta, processando a Riot, podemos ver isso acontecer, vamos esperar os próximos capítulos, por enquanto me recuso a jogar Valorant, não tenho necessidade de jogar Valorant na minha vida, eu acho que é meio coisa de retardado mental ficar na base, clicando 500 vezes em um botão para você spawnar com uma faca, que é um easter egg, vamos combinar que a gente tem coisa mais importante para fazer na vida, né, então esse é o meu recado, o recado está dado, tchau! E aí